Fala galera do YouTube Quarta-feira 10 e 15 da manhã Em Massachusetts É galera, eu vim funcionar aqui ó Vou funcionar o caminhão vermelho Vou funcionar o preto ali também Sinal pretinho também Tchau 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 É galera, deu uma Caída no trabalho aí Caída no trabalho Tchau 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 Ai ai Carregadorzinho aí ó Aqui ainda Tá doido Funcionar ele aqui né Vamos lá. 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 Aqui onde eu estaciono, não tem sujeiro nenhum, mano. Tem mato, né, capim, essas coisas, mas sujeiro de papel não é nada meu aí do chão, nada. Eu não arrumo nada aí. Os caminhões arrumam na oficina. Tá doido? Complicado, meus amigos. É complicado. Nossa, V9 e pouco ainda. Não, 10 e meia agora. Caramba. É, galera, sexta-feira eu e o pai vamos pra praia. A mãe com as crianças e a Fran vai descer de avião. E eu e o pai vamos de carro. Fazer um... Um road trip, hein. E aqui fala road trip, né? Trip. Então aqui é... We're gonna go on a road trip. Nós vamos em um road trip. Aí no Brasil os caras falam já... Ah, preparando pra trip. É, não sei porque no Brasil eu tenho costume de ficar... Copiando as palavras, rapaz. Copiando as palavras em inglês e... Pra entender, né? Ah, faz. Caraca. O cara cresceu aqui hoje. Levantaram um barracãozão gigante ali. Ai, ai. Vai, meu ex. Tomar um negócio de café aí, ó. Tomando cafezinho. É, galerinha. O que vocês acharam da moto? Fala pra mim aí. Motinha é pilé ou não? Ai, cara. Sei que tô desanimadinho aí com essas caçambas aí, viu? O serviço é muito incerto. Assim é gostoso. Tá em casa no final de semana, todo dia. Mas... É muito investimento pra muita... Muito incerto as coisas. Você não sabe se tem trabalho, se tem que ficar dependendo. Caminhão na estrada aí, pelo menos, você pega aí e pau, né? Tem carga pra caramba ali. A caçamba não tem. O aplicativo tá morto ali, ó. Não tem nada de serviço. E flatbed ali, o forno que você vai fazer, baú, refrigerado. Você abre ali o negócio pra procurar carga ali. Você tem muita opção de carga. Pagando menos, whatever, né? Às vezes tem umas cargas que pagam menos que a outra, mas... É foda, cara. Desanimadinho aí. E no inverno vai piorar. A gente tá começando o inverno já, praticamente. O mês que vem já é outono. Complicado. É complicado. Muito gasto. O negócio da caçamba, cara, é foda. Ai, ai. Vamos ver. Já estamos com os caminhão aí, né? Fazer o quê? Vou entrar e pegar essa abraçadeira aqui. É, meus amigos. Tá fraco o serviço. Tá doido. Fraco pra caralho. Vazando esse óleo do... Ó o tanto de óleo que tá vazando aí, ó. O pistão tá vazando, galera. O pistão da carreta. É foda. Não é fácil, não. Vou falar pro guri vim mais cedo. Abastecer esse caminhão. O caminhão aqui. Comprei os picos injetores dele. Já chegou. Já tá lá em casa. Trocar os picos injetores. Trocar os injetores e... Vai dar mais força pro caminhão. Ficar um injetor maior. Apertar bem isso aqui. Não vaza as coisas. Deixa eu desligar aqui, ó. Preto, velho. Legal, preto, velho, galera. Final de setembro, acho que eu volto pra estrada. Disney, velho, tá? É, bicho, velho. É, bicho, velho. Final de setembro aí, galera. Acho que eu vou voltar pra estrada. O Gerrinho dormiu aqui, ó. Acho que as cobertas dobraram. Tava uma bagunça aí atrás. Ele tá doido. É, dormiu sim, porque... Eu lembro que eu não arrumei a cama. Tava... Tava bagunçado. Deixa eu ligar isso aqui, porque... Bom, né? Tava carregando a bateria aí. Pessoal, não entendo muito bem como é que liga isso aqui, cara. Ops. E aí, lá. O que é isso aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Os balde. Não sei se não vai acabar chovendo. Nem ligou aqui. Se eu posso poder saber. Ligar pra um cara hoje aí, pra... Falar pra ele. Que serviço aí. Colocar os baldes, senão apodrece tudo, ó. Apodrece tudo, ó. O escapamento, galera. Embaixo ali, ó. Tem que deixar os baldinhos aí, pra... Protegir aí. É... Mas eu acho que eu vou voltar pra estrada, hein. Não vai demorar muito. Porque... Eu não gosto de ficar em casa. Eu tô só tentando... Arrumar o esquema desse caminhão, trabalhar direto, né. Mas... Eu não quero deixar meu caminhão preto parado. Dá dó, cara. Deixa o caminhão preto parado aí, entendeu? Já esse aqui aqui, ó. Esse aqui é por causa que... O caminhão vai fazer... Asfalto. Mas tem que encher a carroceria de diesel aí. Pra poder... Não colar, né. O asfalto ali. Isso aí, pô. Dia a dia é isso aí. Correria. Tô desanimado aí com esse negócio de caçamba. Não sei se é porque eu tô muito tempo em casa. Aí dá um desânimo aí, entendeu? Deixar uma mensagem. O que é isso aqui? Ah, também que eu não atendi. Cara chato pra caramba. Não tem nada de serviço, ó. Puxa aqui, ó. Tudo morto. Tudo morto, pô. Morto, morto, morto. Isso aí, povo. Comprei as braçadeiras ali já. Tá na mão. Tá na mão já e... Trocar elas. Trocar elas no outro semana. Nem sei quanto eu paguei cada um. Foi... 7 dólares e 14 centavos cada braçadeira. Eu devia... Eu devia uns negócios lá na... Na coisa lá. Que caralho que é isso aqui de 49 dólares, rapaz. Caraca, mano. Uma luz de placa, não é possível. 49 dólares. Meu Deus. É isso aí, meu povo. Esquece de dar o like aí no vídeo aí. Um abraço pra vocês tudo aí. Obrigado por assistirem. Desculpa aí as edições que é uma bosta, mas é... Vou ficar perdendo tempo editando, fazendo coisa bonitinha, sei o quê. Mostrar a realidade. Mostrar a realidade. Só vou dizer uma coisa. Não se iludam com os canais dos youtubers aí mostrando a América aqui, viu? Não se iludam porque... O povo é mentiroso. Não tô dizendo que a América é ruim, que o Brasil é bom, que isso e aquilo. Depende do ponto de vista. Porém, a América não é esse mar de rosa. Esse povo fala aí, não. Esse cara dizendo que ganha 750 dólares aí por semana, salário mínimo. Que mentira, cara. Esse cara tá doido. Banda de mentiroso. O cara não conta, né? Com o aluguel de um apartamento aqui hoje, uma fortuna. O aluguel de um quarto. Um quartinho pra alugar aí, ó. Você não acha por menos de 700 e 800 dólares. E quanto mais retirada a cidade, pior é. Porque não tem serviço. Tem que trabalhar no meio da cidade aí, ó. Aí se torna caro. Os caras tão pedindo aluguel de apartamento de dois quartos aí. 3 mil dólares na região de bosta ali, ó. Por mês. Fora tuas contas, né? Segura de carro, celular, comida. E vai embora. Pra você ver. O povo é doido. Tô iludindo a galera aí, ó. Tá, é louco. É isso aí, povo. Aquele abraço aí. Bora curtir aí, falou? Tudo de bom. Tchau.